Com a participação dos vereadores, pastor Elias e professor Alberto, o vereador Gilberto Vermelho, presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, abriu a primeira reunião ordinária deste ano. Estamos iniciando mais uma pauta de trabalho da primeira reunião ordinária da Comissão de Finanças e Orçamento, onde nós temos dois projetos para ser avaliados. Entre os projetos está a PLO 156 de 2018, que dispõe sobre a afixação de cartaz em estabelecimentos ligados à saúde humana e animal, alertando-a acerca dos riscos da esporotricose. O presidente da mesa pediu vista do projeto após observação do vereador, professor Alberto. Eu estou fazendo uma leitura mais universalista, sem essa perspectiva técnica. Por quê? Porque, ultimamente, eu tenho votado sistematicamente contra projetos de fixação de cartazes, porque não tem mais espaço. Não cabe mais. Não cabe. Não tem o que fazer mais com isso. Então, eu vejo uma inutilidade. A gente vai, se for colocar... Aí nós vamos ter um problema, porque aí nós vamos ter que fazer vistas grossas. As pessoas não vão colocar mais cartazes. E os cartazes que realmente são relevantes para a sociedade vão perder, obviamente, a dimensão que é necessária. Então, não é por uma questão técnica, porque, em uma questão técnica, eu entendo perfeitamente o parecer do nobre vereador, pastor Elias, que é correto. Mas é uma posição mesmo política que eu vou votar contrário. Eu vou pedir vista desse processo. Certo. E vou conversar com o autor do projeto, o vereador Carlos Luiz, para ele avaliar bem essa questão. Outro projeto a ser avaliado pela comissão é o projeto de lei complementar PLC 39 de 2019, que cede área do município ao governo do estado, para a instalação de unidade do sétimo grupamento de bombeiros. Sr. Presidente, desafeitação diária via de regra, mas para resolver um problema que já estava para ser resolvido há tempos. Então, este é um que tem essa característica e o meu parecer, o meu voto também é favorável. Eu acompanho o relator. O presidente da comissão explicou a necessidade da aprovação. É que, na realidade, todos os espaços públicos, e aqui já é de conhecimento de vossa excelência, só que para que a população possa também entender, todo o espaço que há necessidade de uma interferência do estado, há necessidade da desafeitação, esse terreno vai para o estado, o estado faz as obras, as melhorias que têm que ser feitas e depois devolve para o município. Só que o estado não consegue fazer investimento se a área não estiver no nome do estado. Então, por essa necessidade de que todas as unidades de saúde, todas as unidades que são objetos de obras do estado têm que fazer essa transferência. Dado o parecer aos projetos, Vermelho encerrou a reunião. Encerrando, então, os trabalhos da primeira reunião ordinária deste ano. Obrigado a todos e boa tarde.